Na nova semana de Poliana Moça, Pinóquio foge do esconderijo, e Violeta e Walt Disney decidem se passar por pais de Pinotti pra encontrar o robô. Veja o resumo completo dos capítulos de 11 a 15 de julho da novela do SBT com o Notícias da TV. Já curta o vídeo e se inscreva aqui no canal pra não perder nada! No capítulo de segunda, 11 de julho, Celeste conta sua história de vida pra Tânia, que fica surpresa. Enquanto isso, Sérgio faz as malas e sai de casa, e Joana reage. Poliana pede desculpa pra Eric por não responder a mensagem e argumenta sobre Ir como acompanhante dele na estreia da websérie Fator 500. Já Pinóquio fica chateado com Walt Disney. Os amigos de Poliana a criticam por perdoar fácil Eric. Mais tarde, Otto pede pra Sarah rastrear o chip inserido no sapato de Roger. Em seguida, Roger declara pra Violeta e Walt Disney que vai sumir por um tempo. Preocupado, João conversa com Poliana sobre Eric. No final, sem planejar, Walt Disney facilita a fuga de Pinóquio. Na terça, 12 de julho, Pinóquio visita a cova de Eucleto, o Grilo. Já Poliana escolhe seu vestido pra festa. Enquanto isso, Sérgio e Joana chegam em casa mais cedo do trabalho pra conversarem com os meninos. Os dois decidem esconder a notícia do divórcio até a estreia da websérie. Walt Disney e Violeta pensam em reativar o perfil nas redes sociais de Pinóquio como estratégia pra encontrar o boneco. Logo depois, Violeta se passa por mãe do Pinóquio e chama Pedro na internet. De forma irônica, Roger vai até a casa de Otto devolver o chip numa sacola de presente. Mais tarde, Luigi perde a mochila na escola com o computador e a versão final da websérie. No finalzinho do capítulo, alguns alunos desconfiam que Eric roubou a mochila. Na quarta-feira, 13 de julho, o mistério do desaparecimento da mochila de Luigi é revelado. Em seguida, sai o resultado da campeã do reality dos estagiários da Lucatec. Elo e Ruth passeiam pela escola com Nancy pra planejamento do buffet. Em seguida, Renato chega e flerta com a cozinheira. Enquanto isso, Vinícius se declara de vez pra Raquel. Em seguida, André chega, vê os dois se beijando e inicia uma briga. Como estratégia, o clubinho e o peclô marcam encontro na casa das máquinas com Violeta e Walt Disney. Celeste conversa sobre sua mãe com Luca, e o jovem passa o contato de um detetive particular. No final, Durval chega em casa e fica bravo com a confusão. No capítulo de quinta, 14 de julho, Pinóquio explora o Parque Colódio. Enquanto isso, Kessia ensina a maquiagem pra Poliana. Em seguida, Kessia pede desculpa pra amiga pela ausência. No dia da estreia da websérie, Pedro derruba suco no vestido de Helena. Mais tarde, Otto e Tânia se impressionam com o visual de Poliana e de Kessia. Logo depois, Eric chega à casa de Poliana e se manifesta na frente de Otto. Durval conversa com Vinícius sobre a briga com André. No final do capítulo, Elô e Ruth elogiam o trabalho de Nancy na estreia. Em seguida, Renato chega e galanteia Nancy na frente delas mais uma vez. E pra fecha da semana, na sexta, 15 de julho, na noite de estreia da websérie, Violeta e Walt Disney chegam disfarçados como os pais de Pinotti. Em seguida, os dois vão até a casa das máquinas da Ruth Goulart e encontram Yuppé Klo. Enquanto isso, Celeste comete uma atitude gravíssima na padaria. Alunos fazem a apresentação da coreografia no dia da estreia do Fator 500. Em seguida, Song fala que Poliana dançou mal. Já Roger fica paranoico e acha que está sendo seguido por Otto. Mário escuta a conversa de Marcelo com Otto sobre o divórcio. No finalzinho, Magabelô encontra Yuppé Klo com os supostos pais de Pinotti. Fique ligadinho aqui no Notícias da TV pra saber tudo o que vai acontecer em Poliana Moça. Já ative as notificações e curta o vídeo pra não perder nada. Até mais, tchau tchau! 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 Tchau!